Pra cá eu matava, meu. Eu não vi o nome pra cá eu matava. Tô chegando lá. Oito a seis. Mas o Carmelho chega que eu sei que você comece. Dois pontinhos na lagana. Vou bater nesse desgramado. Só volta dois pra mim e bata assim. Oito a seis. Não tem pacífico pra isso, não. Tá oito a seis, não. Fica tranquilo, tá? Você calma. É um calminho. Segundo o Oswaldo Souza, é bom você ficar calminho. Com o Oswaldo Souza. Matemática. Com o Oswaldo Souza. Caralho. Lá dá muito tiro, senão eu ia chamar a minha pra gente vestir um jogo em algum lugar. Tiro até nos ventos aqui. É eleição, rapaz. Eleição de sair. Eleição de ativo. Eleição, rapaz. Eleição, é eleição. Votação deles lá pra ver quem vai ficar no presidente. Pra ver quem vai comandar lá a boca lá. Se isso é burro, entendeu? É que você chegou no morro agora, né? É. Eu cheguei e ia botando o óleo, né, gamela, mas não tô respeitando, não. Tira até no vento. Tira. Eu acho que eu tô falando a verdade mesmo. Eu não tô falando a verdade. O cara que já quer me focar aqui, eu já não tô vendo. Tira até no vento. Tineu, presta atenção. Tineu, presta atenção que o cara tá vendo que tem um bicho aqui. Tineu, presta atenção. Tineu, presta atenção. Tineu. Tineu, presta atenção. Senhores, presta atenção que eu agora vou no caso que sucedeu no sertão de Goiás. Não pode deixar ele entrar ali, né? Deixa ele entrar ali pro sábado, né? Eu vou correr. Tineu, olha que lindo, Tineu. Corre, eu vou correr, eu vou correr. Olha que lindo. Tineu. Olha que lindo. Ah, não. Eu vou mesmo. Eu vou mesmo. Tineu. Tineu, olha que lindo, Tineu. Tineu, olha que lindo. Tineu, olha que lindo.